Como você se chama? Eu me chamo José. José de onde? José de Maputo, meu amor. Quem te trouxe aqui? Na verdade, eu tive uma revelação onde Deus me fala sobre a solução da Covid-19 em Moçambique. Os estudos, um jovem que diz que tem uma revelação para o fim do coronavírus. Não, vamos recebê-lo. Obrigado. Agora pode avançar, meu irmão. Que revelação é essa? Na verdade, esta revelação... Não se movimenta muito. Vai um pouquinho só para trás. Um pouquinho mais para trás. Exato. Primeiro, conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Então é o seguinte, neste tempo em que nós nos encontramos nos momentos mais difíceis. E é esse momento que Deus diz meu filho, vai e diga ao meu povo que se o meu povo orar a mim, me adorar partindo primeiro do presidente, dos conselhos, dos ministros adorar a mim, que sou Deus que eu sararei a sua terra. Todos aqueles que me orarem, me adorarem, todo Moçambique. 80 milhões de pessoas que estão aqui em Moçambique. Todos eles, partindo daqui, adoramos a Deus, clamamos a Deus fortemente. Deus diz, se o meu povo se humilhar perante a mim reconhecer que é pecador reconhecer que somente eu é que salvo eu sou Jeová Rafa, Jeová Jiri aquele que fer e aquele que sar o Deus dos exércitos diz Moçambique essa hora, este momento é o momento de nós adorarmos a Deus buscamos a Deus glorificamos a Deus nessa visão que eu tive que o Deus mesmo me revelou ele me revelou que o presidente da república os governadores partindo deles como exemplo que governa o nosso país dizer 30 dias de oração em Moçambique 30 dias de jejum em Moçambique 30 dias de clamor em Moçambique humilhar-se perante a Deus e buscar-lhe de todo o coração Moçambique vai se transformar num grande país e vai ser... Ok, 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 ok são quantos que você trouxe aqui? o Moçambique precisa de quantos dias segundo a revelação que você recebeu? 30 dias só 30 dias, segura o seu fim de pensamento não perca o seu fim de pensamento olha, muita atenção sabe por que eu trouxe este caso? sabe por que eu trouxe este caso? porque não é apenas o nosso país é o mundo todo então se eu trouxe este caso é porque esse jovem ele disse que não eu tenho que falar eu tenho que falar porque eu sinto que só isso é que vai salvar olha, você estudou aonde? eu estudei na teologia ou ensino... a religião onde você estudou? eu estudei na Assembleia de Deus qual é o nível? eu estudei teologia há 4 anos 4 anos de teologia? e diga-me lá como é que você recebeu esta revelação? apareceu uma voz? você estava a dormir? você procurou para um monte? alguma coisa? eu vinha orando orando, buscando a Deus ou você teve uma visão? eu tive uma visão que Deus me dizia há muito tempo ele vinha me dizendo só que eu dizia que não como é que eu vou falar isso? como é que eu vou... olha, o que você está a dizer me lembra um jovem que apareceu aí naqueles meses lá no início do ano hein? um jovem que apareceu aí e falou alguma coisa pois essa coisa foi relacionada com os tempos que nós estamos aqui estamos aqui a viver entende? então eu não quero chamá-lo a ti de mais um jovem que vem aqui quando as coisas dizem que são de Deus é preciso a gente respeitar e ouvir mas antes de mais nada antes de você contore apenas poucos minutos não vou dizer quantos para que responda eu aprendi baseando aqui na Bíblia onde eu tive a revelação onde Deus também disse que eu tenho que falar dela e respondendo disse-lhe acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão o mundo e ouvireis de guerra e de rumores de guerra olai não vos assusteis porque é mister que isso tudo acontece mas ainda não é o fim isso para dizer o que? Deus já nos revelou tudo o que vai acontecer e ele diz que ainda não é o fim mas Moçambique eu continuo dizendo 30 dias o presidente da república Felipe Jacinto Nunes falando a nação que devemos orar devemos enjoar devemos clamar a Deus assim como Deus foi com o Nive enviando Jonas para que vá e fale ao povo que deve se voltar a Deus para que não destrua aquela cidade assim também Deus vem falar para Moçambique que o presidente da república com seus governadores se humilhem glorifiquem a Deus e nós todos como povo tenhamos a obrigação de confiar em Jesus louvar o seu nome e exaltar a Jesus Cristo pois ele é o caminho e a verdade ok alguém muito bem muito bem muito bem ficou claro ficou claro mas alguém perguntou sobre como jejuar como jejuar a gente pode jejuar uma semana começando das 5 até as 17 e 30 fazendo um jejuo jejuando por semana orando adorando e sempre nunca se esquecer de manter a fé mesmo para quem nunca entrou numa igreja até aquele que nunca entrou numa igreja é este o momento e oportunidade de ouvir essa palavra não são todos que vão acreditar muitos são chamados poucos são escolhidos mas eu acredito em você que está nos assistindo agora que você para assistir este programa não está assistindo em vão Deus vai tocar no seu coração e você mesmo vai ser a primeira pessoa a orar a adorar a Deus e toda a nação pode ser salva só de 3 pessoas clamando a Jesus meu irmão o que eu estou a falar aqui não venho falar de mim nem do meu nome mas venho falar daquele que é Jesus Cristo aquele que diz se ouvires dores pestes pandemias e vocês clamarem a mim orarem a mim eu sararei a vossa terra feridas muito obrigado muito obrigado muito obrigado jovem José jovem José o jovem que foi trazido aqui deixou ficar a revelação o resto vamos continuar no facebook porque há muitas mensagens no facebook o o o o o o o